beleza galera do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje galera estamos aqui no gta e hoje estamos aqui no episódio de número 9 e a continuação do 8 praticamente né e hoje a gente vai fazer uma missão aqui desse hs que é para fazer o roubo da juliaria vamos aqui marcar aqui no mapa né onde está aqui aqui que a gente vai então galera para começar de conversa não não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like compartilhar com seus amigos e ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos que eu postar então bora lá seguindo nas delas bora lá chega lá rapidão é muito longe então vai demorar também uma calma mais rápido né galera ultimamente eu estou trabalhando só os missões com o michael por causa que só tenho a maioria das missões são dele morri a nossa galera quase morri a nossa por aqui pegar aquele calvo vermelho e esse calvo vermelho aqui que é bem rápido e aí e aí o camarão bem que eu lado e agora lá esse carro bem rápido que a gente chegava bem rápido vamos lá e aí 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 Vamos rápido aqui, consegui imitar Vamos ver não é legal, vamos chegar rapidão Vamos chegar lá e volto com vocês galera, que é bem longe Bom galera, eu voltei aqui, já tem uma polícia aqui com a sua irmã que ele fique Vamos chegar aqui no fundo Chegamos Vamos embora, pegar esse carro aqui rápido e ir a fugir Fugir para cá né, fechar a porta para não levar dano Boa, vamos passar por aqui bem rápido Tava começando a pegar a gente Tá bom, vamos rápido Tirar música E vamos rápido Sai desse lugar Já peguei o que eu queria, era só essa vã E a polícia me viu Ixi Ferrou Ela tá me procurando Não fugiu Sai daqui logo Antes que a polícia chegue em nós Olha o que eu sei fazer isso Deixa eu tirar A música rádio que eu gosto Pronto Pegar aqui, contatos Aí pronto Consegui 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 fugir Agora vamos embora desse lugar logo né Vamos embora lift E se você sabe que vai passar um treino ali melhor do que vai passar Então galera, falta dois quilômetros ainda pra chegar lá no meu destino Quando chegar lá eu volto com vocês Bom galera, eu voltei aqui, já estou chegando no meu lugar ali Tá ali na frente E é o nome disso Vai embora lá Bugstar Nome desse carro Não, da van, né, na verdade Nome do negócio dele, né Concluiu no HS Vamos salvar ele aqui Eu não gostei desse carro por causa que ele tem um negócio verde aqui no lado Isso eu me comarquei Ia conseguir bronze, infelizmente Mas tudo bem Vamos pegar um carro aqui Acho que agora eu vou ligar com o Lester Ligar pra ele Eu tenho o mesmo carro aqui Boa, consegui Acho que é pro outro lado, meu Vamos fazer isso Dar uma volta, eu acho É pra lá Tem pra lá que eu vou Quando chegar lá galera Eu volto com vocês Bom galera, já estão chegando aqui no local Desejado, né Lá do marquinha do mapa Para ficar aquela linha roxa Vamos fazer tudo Sai, se você chegar perto Sai Bom, ele tá É um caminho que tem movimento Isso aqui é um problema Eu peguei esse carro pra... Não poder parar ele, né Ah, calma, chatos Bora pegar ele lá Tá aqui na frente Tá aqui na frente Ó o carro rápido Ali no lago branco Pronto, foi bem mais fácil que eu imaginava Consegui fugir galera Os filhos policiais Tem um helicóptero bem ali O que que eu faço agora? Vamos achar, quer ver? Não acharam Vamos sair aqui bem rápido, né Um bem devagarzinho Por isso você não me vê E não achar, né Vamos entrar tudo aqui Sai vazado Boa que eu consegui pegar Tem uma polícia aqui na frente Mas lá não vai me achar Pronto, consegui ir Vamos sair daqui agora E levar ela pro lugar Vamos bem rápido Pronto, antes que A polícia me encontrou Isso não é possível Mas Pode ser A lua ali na frente Mas é, tá aqui na frente Mas eu preciso ir Na base Onde tem que deixar os carros Vamos passar por aqui Chegamos Chegamos Ligando pro Lester Hey, last I got the good night guess Pula Cumpri a missão Será que eu consegui? Beleza Ouvi Cuatro A CIDADE NO BRASIL